Opa, tudo bom? Sou de novo Rodrigo Marrone, coach Marrone com mais um vídeo, mais um conteúdo do meu canal. Gente, hoje eu gostaria de falar com você sobre o chega, sobre o momento de dizer não aceito mais isso. Vamos entender o seguinte primeiro, o que é isso, tá? O ser humano consegue viver com falhas, consegue viver com erros, consegue viver com fracassos, mas isso vai até um nível, é mais ou menos assim. Eu aceito que o meu pai me bata, mas isso tem um limite. Vai ter uma hora que eu vou estourar e posso fazer besteira. Eu aceito talvez que a minha esposa, ou no caso o seu marido, te dê um tapa, mas isso tem um limite. Vai ter uma hora que tu não vai mais aceitar. Só que isso vai para outras coisas na vida, como eu aceito ganhar o que eu ganho, mas isso pode ter um limite, pode ter uma hora que você, cara, eu não aceito mais isso, eu vou dobrar esse valor em dois anos e tu vai lá e dobra. Isso vale para tudo, isso vale para o teu corpo, isso vale para a tua família, isso vale para o teu relacionamento. Isso vale para os teus sonhos. Então assim, eu como trabalho com isso direto, eu observo muito como as pessoas, até onde as pessoas aceitam. E esse ponto é fundamental. Porque pessoas acostumadas a falhar, elas, acostumadas assim, elas aceitam aquilo. Elas veem aquilo como parte do processo. Agora pessoas que não têm o fracasso como opção, elas não aceitam. Se hoje elas não conseguiram vender o que elas precisavam, amanhã elas vão usar mais cinco estratégias e vão vender. Agora tem pessoas que dizem, não, amanhã é outro dia, amanhã a gente pensa, vamos descansar hoje. Então tem uma frase muito boa que eu vi ontem, acho que era do Flávio Augusto, que ele dizia, as pessoas planejam mais as suas férias do que a sua carreira. E isso diz muito, porque é mais fácil fugir do que encarar. Então é bem por aí, tá? As pessoas planejam tudo aquilo que é fácil. Ah, vamos para o Caribe, vamos para não sei aonde, vamos vender o carro, vamos trocar, vamos... Mas a carreira ninguém planeja, porque a gente pode errar, e errar dói. Então entenda que o teu momento do chega, ele é bem particular para cada pessoa. Eu tenho um curso que eu tenho dado todo mês, esse mês foi, agora terminou domingo, hoje é terça. E foi engraçado que foi uma turma, apesar de uma turma pequena, eu trabalho com uma turma de até 5 pessoas sempre, mais do que isso, eu não tive muito resultado. E é uma turma que todos pareciam que estavam no momento do chega. Às vezes tu trabalha com pessoas que ninguém está nem aí, sentindo, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não é agora. É legal, tudo bem, a pessoa entendeu, mas ela não faz. Agora, quando tu trabalha com algumas pessoas que é o momento do chega delas, tu vê o olho dela dizendo assim, eu não aceito mais isso. Tipo, tinha uma menina que ganhava, sei lá, 1.200 reais com quase 30 anos. Cara, ela entendeu assim, eu não aceito mais isso, acabou, eu mereço mais do que isso. E ela vai mudar. Tem uma menina que tem problemas em casa, ela comentando que ela ia trabalhar, que ela gostava do trabalho dela demais, até que ela mesma entendeu que era porque ela não gostava de ficar em casa. Então ela chegou e não chega, cara, eu não aceito mais isso, a minha família vai ser uma família boa. E aí tu começa a fazer coisas para isso acontecer. Então entenda que o ato de fazer e o ato do escolher o que fazer, o que eu faço, é fácil. Difícil é aquele momento da virada, sabe, aquela chave na ignição. Depois que eu liguei o carro, cara, eu só vou. Então eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso, tá, é bem interessante a gente começar a entender as coisas a partir desse âmbito, tá, a partir dessa ideia. Cara, o que é o teu chega? Eu vou dar alguns exemplos de chega na minha vida, tá. Eu era obeso, tá, e aí eu fiquei muito magro, mas pra mim era legal, era melhor ser magro do que ser obeso. As pessoas te aceitam mais para você ser magro do que para você ser obeso. Só que teve um momento que eu disse, cara, chega, eu vou ficar muito forte. E eu comecei a ganhar 4 quilos por mês e isso foi por um ano. E eu transformei o meu corpo em um ano. Porque tu não aceitava, eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo, eu me via sendo aquilo que eu queria ser. E eu me tornei. Depois eu estava trabalhando, trabalhando, trabalhando e tal, e estava indo de um emprego para o outro, 400 mil aqui, 600 ali, mil ali. E eu disse, cara, chega, vou mudar a minha vida. Em três meses eu estava ganhando 2 mil e meio, 2 mil e 500 reais. Porque aquilo foi o chega pra mim. Depois eu estava trabalhando e tal, eu disse, cara, não é assim, eu quero abrir meu negócio. E aí eu abri um negócio e abri outro, abri outro, abri outro e assim foi indo. Então, entenda que existe o chega, assim como talvez com relacionamentos, tá, eu tenho essa dificuldade às vezes. O cara está lá, conhece uma menina aqui, uma menina ali, uma menina aqui, nada que, muito futuro. Só que chega uma hora que tu diz, cara, chega, eu vou achar alguém pra minha vida. E não é o fato que a pessoa vai aparecer, essa pessoa talvez já esteja por perto. Você que não estava olhando do jeito certo. É mais ou menos como tu entra... Eu vou te mostrar minha camisa aqui, minha camisa do Super Homem, que eu estava usando ela no dia a dia. Se eu te perguntar, assim, alguma coisa, por exemplo, depois de ver esse vídeo, você viu quantas cores, quantas vezes a cor vermelha tinha na sala do vídeo que você viu? Você vai dizer, eu acho que não. Agora, se eu te perguntar antes, assista esse vídeo e veja quantas cores, quantos tons de vermelho você vai ver nesse vídeo. Você vai saber me dizer, ah, eu vi só um. Mas agora, se eu faço a pergunta depois, o que tu já olhou é difícil. Então, entende que quando tu decide, cara, chega, a tua mente começa a trabalhar, teu córtex reticular, ou seja, o que tu vê e o que tu pensa, começam a trabalhar pra que você encontre o que você busca. Agora, quando tu não sabe o que tu está buscando, tu está por aí vagando. É mais ou menos como, sei lá, um policial. Se você der uma foto do bandido pra ele, é onde ele andar, ele vai procurar aquele bandido. Agora, não tem como ele andar por aí e querer achar um bandido que ele não sabe quem é. Por mais que ele seja perito na arte da observação, tá? Então, entenda isso. O momento de chega de cada um é particular. E a partir do momento que você diz chega, você faz tudo o que você precisa. Então, assim, não se preocupe tanto em sair fazendo o que tem que ser feito. Não se preocupe tanto em entender o que você quer. Se preocupe mais em entender qual o seu limite. Cara, daqui pra baixo, eu não aceito ir. E aí, você vai fazer tudo o que você precisa pra conseguir o que você quer, tá? Então, cuidado. Desculpa. Cuidado com o seu... Chega. Algumas pessoas se acostumam. E o chega não chega nunca. E deixe claro. Cara, eu não aceito mais. O que eu preciso fazer? Eu durmo oito horas, eu durmo quatro. Eu estudo três, eu vou estudar seis. Eu trabalho dez, eu vou estudar quinze. E esse momento, tu vai até, tu conseguir o que tu quer. Tu não fica dizendo, ai, tô cansado. Ai, não, vou dormir. Ai, eu vou olhar um seriadinho. Eu vou olhar uma TVzinha pra relaxar. Tu não aceita mais relaxar. Porque tu tá focado no teu chega, tá? Pense nisso. Entenda qual o seu chega. Entenda o que você precisa dizer chega na sua vida. E vamos em frente. Que você vai ver que a vida é gigante. E as que tá cheias de oportunidade pra você, tá? Um grande abraço. Te vejo por aí. Valeu. Tchau, tchau.